E já estamos de volta com a sua revista eletrônica e estamos falando sobre turismo. Eu estou conversando aqui com o Ricardo Peixoto, ele que é diretor do Departamento de Turismo do Estado de Roraima. Muito potencial, né Ricardo? Com certeza. Olha só, eu estou com um dado aqui muito interessante, muito bacana mesmo, que diz assim, olha. Turismo em Roraima representa mais de 10% do volume de serviços. Que informação importante, né? Na realidade, hoje, se você fizer uma avaliação mais apurada, o turismo é muito mais que isso. Esses 10% que você se representa, exatamente foram números que o IBGE divulgou agora, recentemente, que provou para o Brasil inteiro, esses dados que você fala, mas isso foi em crescimento em relação ao ano de 2015. Ou seja, o que nós esquecemos em 2015, 2014 e 2015. Roraima estava distante de tudo. Roraima, nós vivíamos praticamente numa ilha, olhando para o próprio umbigo, sem olhar um pouquinho mais adiante. Hoje, não. Nós estamos olhando para o futuro, olhando os nossos vizinhos, olhando os nossos parceiros comerciais, e isso nos permitiu crescer, como eu já anunciei, 10,9%. Nos destacando, entre todos os estados, num crescimento positivo de 10,9% na área de serviço. Onde o turismo teve uma atuação acima de 35%. Por exemplo, a rede hoteleira de Roraima cresceu, está hoje trabalhando com um crescimento acima de 2014, na ordem de 35%. O setor aéreo, nós estamos operando com as frequências aéreas, acima de 85% de resultados, ou seja, embarque e desembarque. Ou seja, nós melhoramos em todos os níveis, e isso nos permitiu a crescer novos voos. Agora, eu me preocupo, enquanto militante do turismo, há mais de 30 anos, que a gente possa olhar a Amazônia com a visão que você se referia no início do seu programa. Primeiro, nós, amazônidas, estamos de costas um para o outro. E eu falo, olhando agora para você, que do estado do Amazonas, do Acre, de Rondônia, nós estamos, somos vizinhos, estamos atrelados, ligados a um ao outro, porém de costas um para o outro. Nós não dialogamos, nós não conversamos, e nós não criamos os nossos próprios roteiros. Ou seja, nós pensamos em falar com o mundo fora do Brasil, falando com a Europa, esquecemos do Amazonas conversar com o Roraima, Amazonas conversar com o Acre, com Rondônia, para que a gente, nós internamente, possamos criar roteiros integrados que nos permitam eu vender o Amazonas na sua baixa, e o Amazonas vender os produtos de Roraima, permitindo que a gente gere a nossa economia, gere a nossa riqueza internamente. E isso, o Roraima apresentou agora, no ano passado, na FIAM, uma proposta, para que a gente possa levar aos nossos irmãos da Amazônia esse entendimento. E nós deveremos ainda, este ano, no primeiro trimestre, tentar reunir com os irmãos da Amazônia, para que a gente possa criar esse mecanismo que permita a gente facilitar os nossos meios de comunicação. Por exemplo, se eu quiser hoje, de Roraima, ir para o Acre, eu vou ter que ir primeiro a Brasília, e Brasília, fazer para o Acre. Eu vejo o caminho que a gente vai percorrer. Isso, então, deveria ser esquecido, né? Deveria ter rotas diretas. É isso, se eu pedir uma rota do Acre para Manaus, dificilmente eu serei atendido. Mas se eu juntar Acre, Amazônia, Roraima, todos nós, estados amazônicos, se nós nos juntarmos e reivindicarmos os nossos direitos para que a gente possa ter esses voos regionais, com certeza absoluta nós teremos isso acontecendo. Agora, precisamos estar juntos, unidos, numa causa comum que é a Amazônia. Esse é o grande momento que o turismo deve viver. É de integração na Amazônia, pensando a Amazônia como um todo, sem olharmos as nossas barreiras e as nossas fronteiras estaduais. A Amazônia é única e nós temos que vê-la dessa forma. Além disso, o que ainda falta para o desenvolvimento do turismo em Roraima e na região Amazônia? Roraima, primeiro, faltavam números. Nós não tínhamos dados de quantidade, de qualidade, que permitisse a gente mesurar e traçar números, traçar um plano. Hoje, nós já temos os hotéis 100% online. E hoje, me é permitido saber quanto está a taxa de ocupação nos hotéis. Hoje, nós já conseguimos ter esses números, gerenciá-los e fazer, devido aos eventos, provocar os eventos, de maneira que a gente venha ocupar os hotéis na baixa temporada, para a gente ver a nossa capacidade de carga. Nós temos hoje um monte de Roraima que chamou para si a responsabilidade, pelo próprio nome, de levar o nome de Roraima para os quatro cantos do mundo. Agora, precisamos melhorar algumas coisas. Nós estamos ordenando isso, nós estamos tabulando, até para eles saber qual é a participação do turismo de Roraima no PIB e no Estado. Nós não tínhamos como mensurar isso, porque é um mecanismo difícil. Mas nós estamos buscando ferramentas para isso. Primeiro ponto foi a união do setor. Nós estamos com todas as entidades ligadas ao turismo unidas, juntas, no mesmo objetivo. Nós estamos agora fechando o Estado no sentido de que a gente possa receber bem o turista. Estamos instalando os nossos CAT do aeroporto, na rodoviária. Nós estamos instalando nas fronteiras de Bonfim, de Pacaraima. E lá na entrada da divisa com o Amazonas, também no município de Roraimópolis, nós começamos a fazer esse trabalho de bem receber, porque o turista que é bem recebido, ele volta mais de uma vez. Então, para a gente finalizar esse bate-papo super interessante sobre o nosso Estado, gostaria que você deixasse o convite, então, para quem ainda não conhece, Roraima não conhece a nossa região, afinal, o AmazonSat é transmitido aí de diversas formas, né? Chegando aí no Brasil inteiro. Faça o convite, então. Então, eu primeiro faço, estendo esse convite aos meus irmãos amazônidas, para que venham conhecer essa fronteira nova, esse novo momento do turismo de Roraima, que a gente está hoje, eu costumo dizer que hoje Roraima é a bola da vez, porque nós reunimos agora todas as condições para lhe oferecer o melhor. Venha nos conhecer, nós temos vários atrativos do Monte Roraima, nós temos uma serra do Tepequém, nós temos a Serra Grande, nós temos o Cantar, nós temos o Baixo Rio Branco com a peça esportiva, o turismo rural que agora desponta como uma alternativa para o homem que estava lá no campo isolado, que ele agora começa a ver um novo horizonte na sua vida. Então, você venha nos conhecer, Roraima de espera, de braços abertos, sejam bem-vindos ao Estado de Roraima. Muito obrigada. Obrigada pela entrevista, obrigada pelas informações, muito obrigada, viu? Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Obrigada novamente. E olha, agora nós vamos a um breve intervalo, mas não saia daí, porque é rapidinho e eu te espero. Obrigada.